E aí, pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A gente tá aqui no Obelisco Azul, eu e Tamina, estamos nos encaminhando lá para o macaco, para ele testar se consegue, com os rex dele, tancar o Megapitex no médio. Eu tô indo mais junto só para dar um apoio, que no caso dos rex dele não conseguirem tancar, ele conseguir recuperar o loot dele e as celas, né? Porque se ele morrer e estiver sozinho lá tentando tancar o Megapitex, ele vai acabar perdendo todo o loot dele e as celas. Não dá tempo de ele recuperar com o Corpse Finder, né? Com o mod que a gente tem aqui no servidor. Então, precisa, quando vocês vão tentar assolar, é interessante levar algum amigo junto, simplesmente para vocês tentarem recuperar o loot, né? Caso vocês morram. Então, vou mais de observador, tô indo bem despreparado, no caso, só com um riflezinho normal, alguns cartuchos de bala e um setzinho de for básico. Vão ficar observando Tamina, então, enquanto os rex dele fazem o trabalho. Vamos acionar o portal aqui e ver os rex trabalhando. Guardar enquanto Tamina termina o procedimento ali e faz o acionamento. Tudo ok. Recebendo mensagem no celular aqui, enquanto isso. Medo faz parte, né? Eu fui lá e perdi 20 rex em 20 minutos. Se você não viu o vídeo, é o último vídeo que tá aí no canal antes desse. Dá uma procuradinha aí, pessoal. Como perder 20 rex em 20 minutos. Vamos lá, então. Vamos recuar aqui para não atrapalhar ele. Mega Pitecos no médio foi sumonado. Vamos aqui atrás. Qualquer coisa eu só me escondo aqui. Como eu não posso tancar, se Tamina morrer, eu vou ter que dar um jeito de me esconder. E ficar esperando ele recuperar o loot dele para aí sim eu morrer ou esperar passar o tempo. Porque nem de perto eu vou conseguir matar esse Mega Pitecos aí. Olha lá, já começou o fight. Só observando aqui de longe. Que não venha ninguém aqui, porque nem a pai que eu não trouxe para tancar. Olha lá, os gigantopitecos que ele sumona para defender ele. Olha lá, os bichinhos caindo. Ele dá muito dano na pedrada, olha só. 2.382. Joga os rex tudo para trás. Vamos continuar aqui, só observando por enquanto. Que é isso que nós viemos aqui, só para dar o suporte. Nossa. Está bonita a briga. Os rex dele, eu estava olhando os níveis ali. São tudo 300 para cima. 330. Deve ser tudo ótimo de vida e de melee. Não vou nem atirar para não chamar ele. Olha só quanto de dano. Está com a metade do macaco já. De vida. Acho que vai dar bem. Vai dar certinho para o Tamina matar ele. Olha. A pedrada que ele dá tira os rex lá longe. Empurra tudo para trás. O certo seria ter cercado ele, né? Mas na hora não dá. Na hora ali é uma correria. Os rex nascem aqui na arena. Tudo. Eles todos amontoados, né? Até destrancar eles. Vai um tempo. E nesse meio tempo o gorila já vem. A ideia do Tamina era acertar ele lá em cima. Não deixar ele descer as escadas aqui. Como vocês podem ver, não deu tempo. Se tivesse acontecido isso, tinha mais espaço para cercar o Megapitecos. Cercando ele, todos os rex conseguem ficar batendo nele, né? E também... Olha, já tem rex morrendo lá. Se todos os rex conseguem ficar batendo nele, Essa pedrada que ele dá vai atingir só os que estão na frente. Não os que estão nas costas e no lado. O Tamina começou a atirar. Acho que vamos ajudar ele. Ajudar dando... Arrancando cento e pouco só no tiro aqui. Correu o risco de trazer o macaco para cima da gente. Se bem que com os rex lá ele não vai vir para cima de nós. E se fosse eu... Tu vê, é o macaco médio. E o macaco dos bossios é o que menos tem vida. Morreu um monte de rex já. Tem só dois vivos. Acho que o Tamina se lascou. Como é que está a vida dele? Está difícil de enxergar. Está no final, está sangrando bastante. Aí, Tamina. É bom vir aqui sem compromisso. Hoje eu não estou tremendo. Mas ele deve estar. É a mesma situação que eu. Porque aqui a gente sente perder as celas e não... E não os rex. Rex a gente cria. Tem só um Tancando ainda. Tem muita vida esses rex dele. Aí, matou. Pá, foi ali pessoal. Que sorte. Vamos tentar recuperar as celas dele ali. Correr ali. Tomara que não tenha nenhum Gigantopictecos vivo. Peguei uma. Vamos ajudar ele a pegar as celas aqui. Aqui ele já pegou. Corre, Sleeper. Ajuda. Tem macaquinho vivo aí que eu estou escutando o barulho deles. Vou pegar mais. Ó. Está aqui ao redor de mim. Peguei outra. Deixa eu me atacar um merda. Deixa eu dar a puta. Vamos lá. Ih, estou trancado. Vamos pegar as celas. 60 segundos só. Bora lá. Esse aqui já foi. O rex dele está me ajudando aqui. Tentando matar. Vamos. Ó, não consegue andar. Ih, deu ruim. Vamos pessoal. Esse foi o vídeo. Mais um suporte para o Tamina. Se você é inscrito no canal, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Um abraço do Sleeper. Até a próxima e fui. Um abraço do毒. Amor. 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 Tchau